Nunca me esqueço daquele lugar Da brisa da praia O cheiro do mar Návio chegando De casa se vê Menino pula da ponte Meu amor quero rever Itaparia Ilha bonita Morena na areia Sol, amiga e mar Lembranças tenho Do Bolivar Fonte da pica Serenata Lua Itaparia Ilha bonita Ilha bonita Morena na areia Sol, amiga e mar Mas eu não sei Quando voltar Correr lá na praia É ver o meu É ver o meu